Música Fala galera, mais um vídeo aí Como você melhorar? Cancela, cancela E rapaziada, mais um vídeo na área Hoje a gente vai falar das pulseiras relógio inteligente Fala aí, Leozinho Salve rapaziada, Léo aqui Então cara, hoje a gente vai falar sobre as Mi Band O Breno vai explicar um pouquinho da versão 4 Da Mi Band E eu depois vou falar um pouquinho sobre a 5 Exatamente, hoje no mercado As pulseiras inteligentes de maior custo-benefício São da Xiaomi Baratas, com qualidade Duração de bateria absurda A gente sempre trabalhou com a 3, com a 2, com a 1 Então a gente viu a evolução na prática dos modelos A 4 ainda é o melhor custo-benefício Para você que está procurando um relógio inteligente De qualidade Com custo-benefício Esse ainda vai ser a melhor opção Dura 20 horas a bateria dele 20 dias 20 dias É, sempre uma confusão Totalmente à prova d'água Funciona para qualquer tipo de esporte Corrida, pedalada Inclusive natação, musculação Lembrando que já é tela AMOLED Então ela se destaca entre muitos modelos E vale muito a pena E a 5, Leozinho? A 5, o que vocês vão ter de novo? Primeiramente aí o design Uma tela um pouquinho maior 1.1 polegadas Tá bom? O que ela vai trazer melhor? Um acelerômetro maior Sensores cardíacos mais aprimorados Alguns recursos a mais Tá? Para a mulher vai trazer até Se você quiser programar o seu círculo menstrual Agenda Tem muito mais notificações Porém, custo-benefício A 4 está vindo muito bem A 5, agora o valor dela está ficando mais acessível Está sendo um excelente produto para você adquirir Vai comprar uma nova A 5 seria uma excelente opção Porém, qualquer uma das duas você vai estar bem atendido Contagem de passos, de calorias Receber mensagem do WhatsApp Notificações, Instagram, Facebook Tudo em português Custo-benefício, nada vai matar a B-Bud É sensacional E rapaziada, não se esquece Se inscreve no canal aí Deixa o like Dá essa moral pra gente Dá essa força Ativa o sininho Ativa o sininho A gente está aqui na Rua Santa Ifigênia Número 260 Loja 8 E loja 10 E não se esquece Está tendo um sorteio lá no Instagram Da Mi Band 5 Para dar a moral para vocês Está aqui embaixo Agora chegou a hora de falar da Hailu Leozinho Qual que é a vantagem da Hailu? Rapaziada Lembrando a vocês A Hailu Ela é aportada pela Xiaomi Então independente se você comprar Um Amazfit Um Ami Band Um Hailu Um fone de ouvido Um Redmi AirDots Ou um fone da Hailu Você vai estar tendo a melhor tecnologia chinesa do mercado Primeiramente lembrar Para quem não conhece A maioria do pessoal que já conhece o mercado sabe Mas para quem não sabia Está aí a novidade Para vocês terem garantia de qualidade Produto de altíssima qualidade Contar a caloria Contar os seus passos Notificações E na versão relógio Tem gente que não curte muito a pulseirinha Acha pequena Acha por uma notificação De uma mensagem do WhatsApp menor O relógio Custo-benefício São os melhores do mercado Desculpa interromper Mas uma coisa Que todo dia A gente surpreende no balcão Quem tem o Amazfit VIP Quem tem essa linha De entrada da Amazfit Esse daqui É melhor Tanto esse redondo Quanto o quadrado As cores são mais nítidas É tela AMOLED AMOLED Que não é o Amazfit Aqui eu estou usando O Stratus E a tela não é o AMOLED Certo? Apesar de ser um relógio Mais caro Está sem bateria Não carreguei Olha que eu deixei isso acontecer O negócio dura muita bateria Mas eu não deixei isso acontecer Então rapaziada Custo-benefício O Amazfit VIP É excelente Porém já é um produto Um pouco mais antigo Para a tecnologia Dos sensores E de recursos O Hylou está sendo o melhor Custo-benefício Pessoal fazendo um adendo Esse barulho aí No fundo Não tem jeito É frenético É venda All day Desde que a porta levantou Até fechar Graças a Deus A gente está 20, 30 minutos Aqui deixando Para ver se fica Menos barulho Mas não tem jeito O pessoal está correndo atrás Segue a gente aí Que você vai ver Muita coisa bacana Bom, agora vamos falar Sobre o Amazfit Verde E o Leozinho Vou falar do O GTS O GTS Verde para mim Pessoalmente Eu acho o melhor Custo-benefício Do mercado atualmente Apesar dele não ser A prova d'água De longe Ele é o que mais Apresenta recursos Para quem curte aí Uma parada de esporte Corrida Ele tem GPS Mais apurado Basicamente Pelo que a gente vê De review Pelo que a gente vê Analisando ele Trocando ideia Para o pessoal Que já comprou Ele vai ter o segmento É como se fosse Uma, digamos assim Uma opção mais barata Os produtos da Garmin O pessoal Que quer comprar a Garmin Mas está muito caro Está aqui a opção Ele tem GPS Gloness Múltiplos tipos de esporte Vence qualquer um da linha Todo tipo de notificação Ligação Ele faz ligação Todo tipo de notificação Monitor cardíaco Alerta de sono Qualidade de sono Não deixa você dormir com ele Dá para gravar música nele Conectar no seu fone de ouvido E sair para correr Sem celular Isso é uma dor Que eu sempre tive Brasilzão De andar com o celular É roubo na série Olha aqui Amoled Resistente a água Não é a prova da água Mas é resistente Caiu uma chuvinha Você gosta de uma chuvinha? Aí E longa duração de bateria Ele consegue Bater de frente Com os outros E aí fala para o GTS Para a gente Rapaziada Esse é o Amazfit GTS Qual foi a promessa De grande espera Do lançamento Desse smartwatch Seria o Apple Watch Da Xiaomi Então ele vem aí Um custo muito reduzido Perante a um Apple Watch Recursos tremendos Todos os recursos Que a gente está acostumado Notificações Instagram Youtube Whatsapp Aí você vai ter Tela AMOLED Resistente a água E a prova d'água Até 50 metros GPS incluso Bateria de alta duração Mais de 12 modelos De sports Então ele Muito completo Gente Lacrado Original Com garantia Só não vai ter ligações nele Por que? Ele é a prova d'água Até 50 metros Então essa questão Da ligação Ficou fora Justamente para dar Um aporte maior Na questão dos esportes Faziada Coisa linda Esse relógio Convido a todos Vira na loja Não precisa nem comprar Só pega esse relógio Na mão Outro naipe Particularmente Ele é bem mais bonito Que o Apple Watch Muito mais bonito Mais leve Menor Tem essa dúvida? Vem aqui Na nossa loja E a gente mostra Para vocês Pessoal Subvalores A gente sempre está buscando Entregar o menor valor possível Então se eu colocar O valor aqui hoje Amanhã já pode ter diminuído Então chama no ar Liga na loja Chega na loja Entra no Instagram Manda direct Nosso Instagram está aqui em cima Fala com a gente Menor valor sempre E mais do que o melhor valor Vantagens Porque as vezes você acha Um valor bom na internet Só que aí frete Torna tudo mais caro Atendimento ruim A pessoa te trata mal Não dá garantia Lembrando assim O pessoal trabalha Com coisa falsificada Por aí Na internet Infelizmente Aqui na Santa Fijera Também tem muitas lojas Que trabalham com falsificação Então vem aqui Até a loja Conhece a gente A gente vai te mostrar o produto Vai explicar Os detalhes do original Para você não ser enganado Independente de comprar com a gente Ou não Beleza rapaziada? Então é isso pessoal Mas lembrando que a gente tem A linha completa Com GPS Sem GPS Modelos Outras bandes Outras marcas Opções mais em conta Da Nova Digital E outras marcas Fala com a gente Se inscreve no canal De novo Dá essa fortalecimento Por favor rapaziada Dá essa moral aí Isso aí Mas aí Também outra coisa importante É importante dizer A gente vai fazer vídeo Especificando sobre isso Mas uma forma fácil De descobrir Se uma família é original Ou não Tá? É o seguinte Você veja se ele aceita O aplicativo O original O oficial O oficial Da própria Xiaomi Da desenvolvedora Correto A própria caixa Também você consegue Ver A duração da bateria Pessoal Esse é o teste Que não tem erro Não tem erro Não tem erro Tá? É relógio Dura um, dois, três dias Esquece Nenhum smartwatch Dessa categoria Vai ter essa duração Pequena de bateria Exatamente Fechou rapaziada? Muito obrigado Visita a loja Rua Santa Ifigenia 260 Box 8 e 10 Cola com a gente aí Vem pra vitrine Chama no Ades e outra coisa Sorteio 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 daqui Me vende 5 Entra no link Vai ganhar gratuito Pela vitrine Pessoal de São Paulo Prete grátis Até 20 km Entregue express No mesmo dia Até um dia útil Pra receber Tá bom? Fala com a gente Tamo juntos Passa Tchau 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 Tchau